Tem a maior cobertura do Nordeste, tá? Você sabia que a Vivo tem a maior cobertura do Nordeste? É isso mesmo, é você de bem, de bem de sinal. Você é bem de vivo, tá? Olha só esse filme que eu tenho pra você. Coloca lá, vai. Minha gente, seja no sertão, no agreste ou na capital, aqui no Nordeste é assim. Se você tá bem de internet pra jogar, bem de sinal em todo canto, e bem de cobertura desse jeito, você tá bem de vivo. A maior cobertura móvel do Nordeste. Aí, o recado da Vevete, viu aí, ó? É você bem de vivo, viu só? Você tá de vivo, você tá bem, tá bem de sinal. Não tá travando na reunião. Você pode postar suas fotos que vai na hora. É aquele vídeo. Você pode jogar pela internet, tudo isso. Fazer aquela resenha boa do final de semana. Tô bem, tá de vivo, tá? Seja no sertão, no agreste, na capital, aqui no litoral, todo mundo tá bem. Se tá com a Vivo, tá? Além da maior cobertura móvel do Nordeste, você também ainda pode ter a ultra velocidade, e a qualidade de conexão que a Vivo Fibra te oferece. A estabilidade da Vivo Fibra, tá? O Nordeste está bem, tá bem demais, tá de vivo. Faça agora mesmo, faça o plano agora. Vivo.com.br. Eu sou lá em casa, eu sou cliente vivo. Eu era um baoto, vim pra cá, porque com a Vivo conectado, a gente vai ficar... Bota a vinheta de esporte, porque ele chegou. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?